Oi gente, acordamos às 6 da manhã, agora já são 6 e 40, nós temos que ir porque nós temos estado às 7 e demoramos algum tempinho, então o look 2, vou levar fora, tenho aqui uns colares, o casaco verde, a camisola, sapatilhas e isto, e a minha mão às cores, então vamos lá, antes que demore muito tempo. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Fogo Ai Olha Essa piqueira Olha Como é que você está vendo? A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que não tem mais isso tudo é o pior disso é mesmo o pior mas pronto eu agora vou papar um gelado euicles posso levar comigo? não não dá porque eu não consigo fazer a bola vou comer agora um gelado они Museu ah aqui tem uma coisa mesmo boa que é ecalipto de acho que de morango não tenho a certeza e de nada e de normal Ok, a cola é feia no que eu vi, vi dois, mas é para beber, percebem, é tipo triturado ou gelado e dá para beber, por acaso gosto bastante, aqui é, óbá, excelente, eu pude lá o coiso S, ok, eu estou no quinto andar e eu vou para o primeiro e depois há o outro que é das garagens, então vamos lá. Tenho aqui a piscina interior, não, não vou ver, não vou ver, e é isso, vou agora comer um geladinho, é de morango e tem vários cones e também tem em pote. E aí E aí E aí Olá meninas, então, bom dia. Bom dia, eu já estive, já fui tomar porque era almoço, já estive a fazer essas coisas, nem sei que horas são, porque já guardámos tudo no cofre. Os meus pais agora foram dar um passeio, eu vou agora para a piscina lá para baixo, agora vou pôr um bocadinho de rímel e hidratar os lábios, mas de resto eu só vou por lá para piscina lá para cima, não vou fazer nada, vou se calhar um bocado para o jacuzzi ou assim. Isto é excelente, eu tenho que vos mostrar a sério, é tipo qualquer coisa de bom mesmo. Pedir as toalhas, aquilo nós temos um género de uns cartões, que nós pedimos as toalhas, tipo lá vão as toalhas, percebem que nós não precisamos trazer as toalhas, por isso é que eu não vi isso e nem mostrei. Estão aqui os três cartões, ok? Para nós irmos lá e pedirmos as três toalhas, este é da porta, porque acho que é bonito, é da porta. E está ali o outro. E amanhã vamos fazer uma excursão, vamos a, não sei, agora é porto cruzou, é segurissiana. Estamos lá então? Deixem-me só beber um bocadinho de aiva, eu devo agora já dar aqui uma portadela no quarto, para o caminheiro, percebem os meus valores e assim, pôr tudo no cofre. Malhar a fazer isso. Descer. Então, na biblioteca tem do género de umas coisas de chocolate ou que é por pôr num sumo que é da Delta, eu nunca tinha visto. Então, na biblioteca tem do tipo umas coisas da Delta para deitar, que é chocolate, é muito fixe. Vamos lá também. Vem entrar. Agora, vamos lá também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui, gente, tem tipo umas preguiçadeiras assim duras. Tem aqui uma janela e tem aqui um chuveiro e tem aqui um tubo de shower que nós ligamos aqui porque eu não vou ligar e tem tipo jantos, um bocadinho de barro aqui, aqui, assim. Tem um tubo e aqui atrás são duas saulas e aqui chovejo, aqui gente. Então, vamos lá tomar uma cappuccino que eu estou tipo um bom mesmo. Vamos lá então, que já está na dois, um e zero. Vamos lá. Aqui está bom mesmo como isto tudo. Olá meninas. Então, são cerca de 4 horas, 4 e meia mais ou menos. Nós fomos à praia. Muito salgada. Eu estou com a perna cheia de sal. Muito salgada. E fui buscar um leite com chocolate. Pôs um bocadinho de leite quente e de leite frio. Na biblioteca tem leite quente e de leite frio. Água quente, água fria. E isso tudo tem café também. Ou, a sério. E dá para fazer descapeinado e assim. Porque tem saquetas. E eu trouxe estas que são de Delta. Delta, Delta, K, K, On. Não sei se é K, On. É assim. Eu nunca vi na minha vida. Nunca. Isto. E isto foi o que eu fiz. Isto é, pronto, é instantâneo. E tem açúcar, K, K, On, pão magro. Só. É muito fixe. E basta solitar. Está feito. Então, meninas. Vim agora cá acima. Já jantamos. Agora vai haver um jogo de futebol. Então, nós vamos lá para baixo e para os baixos. E para as planadas. Eu vou-vos depois mostrar bem um jogo. Ok? De cima a baixo. Para vocês verem ali na parte do elevador. Ok? Esperam que sim. Ok. 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 Ok.